Deputados e senhores deputados, façam os registros biométricos no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Nesta reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente. Registraram-se, registram-se as candidaturas do deputado João Magalhães para presidente e do deputado Oswaldo Lopes para vice-presidente. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal eletrônico em conformidade com o artigo 259, combinado com o artigo 6º do artigo 9º do regimento interno. Será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. As deputadas e os deputados deverão selecionar o candidato ou a opção branco, se assim o desejar. Confirmar o voto e posicionar a digital no leitor, observando no painel se o voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação. Já está liberado? Já está liberado aqui? Oswaldo. 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 Nosso pai clarece. Já botei, não? Já, quando fica amarelo. Botei, não. Não é uma boa novidade, não, porque a gente está trabalhando demais. Não? Aqui, olha. Olha lá. Os votos aqui estão difíceis, eu suei a camisa aqui para ser eleita. Primeiro a votação. Incessa a votação. O deputado João Magalhães recebeu cinco votos. Proclama eleito para presidente da comissão, o deputado João Magalhães. Você faz tudo aqui? Eu sou mais velho, mais idoso, infelizmente. A presidência implementará a votação das candidaturas à votação pelo processo nominal eletrônico, em formidade com o artigo 259, combinado com o inciso VI e VIII do artigo 9 do regimento interno. Será eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos votos, ou, havendo empate, o candidato mais idoso. Votação para o cargo de vice-presidente. As senhoras e deputadas e senhores deputados, deverão selecionar o candidato, a opção branco, se assim o desejar, confirmar o voto e posicionar o digital no leitor, observando no painel se o voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação. Não sei se eu vou votar nesse recruta não, viu, João? Ele não pediu, senhor. Ele não pediu? Ele não pediu. Pessoal recruta, chega aqui, a gente está caçando serviço, presidente. Olha para você ver. A gente que é vente de caserna, a gente é meio sistemático com esses recrutas, viu? O meu deu confirmado. Até erro na biometria, meu Deus. Só o Rodrigues. Você é muito violento, senhor. Devagarzinho, senhor. Eu não poderia, que me cacipete. Devagar, senhor. Tem que votar duas vezes para confirmar. Ele está achando que você é um gatinho. Incessa a votação. Deputado Oswaldo Lopes recebeu cinco votos. Procrame eleito para vice-presidente o senhor deputado Oswaldo Lopes. Declaro empossado como vice-presidente o deputado Oswaldo Lopes, a quem passo a direção dos trabalhos. Bom dia, bom dia, pessoal. Tudo bem? É muito gostoso, né? Iniciar um trabalho aqui na Assembleia, já com esse espírito de amizade e de carinho. Cheguei aqui nessa casa, fui muito bem recebido. Não seria diferente. Venho da Câmara Municipal, fui vereador aqui em Belo Horizonte durante um ano e dez meses. E agora nós estamos aqui para somar forças por uma Minas Gerais melhor. Sabemos o quanto é difícil essa comissão, essa comissão de administração pública. Ela requer realmente de nós, deputados, uma certa atenção no orçamento do Estado. E podem ter certeza que aqui será tudo avaliado muito criteriosamente. Nada passará que não seja de forma correta. Gostaria de saber se algum dos nossos nobres deputados que compõem a mesa, gostaria de fazer uso da palavra. Beatriz, sinta-se à vontade. Gostaria de cumprimentar o presidente, vice-presidente eleitos. Comissão de administração pública terá uma, talvez, a mais importante tarefa do início da 19ª legislatura. Está nessa comissão o projeto da Comissão Extraordinária das Barragens, para que possa ser concluída a sua tramitação e votação em segundo turno. E essa tramitação acontece depois de um segundo crime cometido pela mineradora, no caso, a Vale, com o rompimento da barragem em Córrego do Feijão. Nós estamos, então, há uma semana de completar um mês do rompimento do crime. Centenas de famílias ainda não tiveram o direito de velar os seus mortos, porque sequer os corpos foram encontrados. O que tem para essa casa uma grande responsabilidade. Então, eu espero que esta seja uma agenda prioritária da comissão. Vários deputados apresentaram proposições, emendas, projetos de lei, e que eu acho que a sociedade mineira e brasileira espera que o poder legislativo dê uma resposta à altura de um crime como esse cometido pela Vale, em Brumadinho. Eu estive, no fim de semana, em Conceição do Mato Dentro, ouvindo as comunidades que são atingidas pela Anglo-América, que é um grande empreendimento, é onde tem o mineroduto. Ou seja, a violação de direitos por parte das mineradoras junto à nossa população é algo absurdo. E só vai parar quando nós, exemplarmente, fizermos a legislação necessária para que essas barragens não continuem como estão, porque todo dia vai ter uma sirene tocando. Onde tem sirene e onde não tem sirene, as pessoas têm medo da chuva, gente. As pessoas têm medo da chuva. Onde tem barragem, começa a chover, as pessoas não dormem. É disso que nós estamos falando. Elas têm medo da chuva, mas não tem água potável. Não tem água para as comunidades, porque uma das primeiras coisas que as mineradoras fazem é retirar o direito à água dessas pessoas, além de uma série de violações. Então, a minha expectativa, parabenizando o presidente João Magalhães, vice-presidente eleito Oswaldo Lopes, mas essa expectativa de que nós possamos dar respostas rápidas e que seja a nossa prioridade. Como ligo também, presidente, que eu estarei hoje à tarde em Macacos para fazer mais esse processo de escuta do que as pessoas estão vivendo, passando e das suas violações de direitos que estão sofrendo, resultado desse forte poder econômico. Então, é a minha expectativa que nós possamos fazer um bom debate, uma boa discussão e que saia dessa comissão um projeto à altura de responder para todas as famílias que vivem as violações de direitos e todas aquelas que estão com mortos nas suas casas em função desse poder predatório das mineradoras. O ciclo é o mesmo. Por isso que precisa de uma resposta para finalizar. O ciclo é o mesmo. Toda vez que tem recessão econômica, eles aumentam o seu lucro, diminuindo o investimento em segurança, em manutenção, terceirizando, negligenciando a vida. Esse ciclo não vai parar até que nós possamos colocar um freio definitivo a isso que as mineradoras fazem em nosso Estado. Desejo um bom trabalho para todos nós nessa comissão. Pelo outro, presidente. Procedido. Gente, tem umas formalidades aqui. A gente veio da Câmara Municipal, o processo é meio diferente. Tem agora que empoçar, como presidente da Comissão de Administração Pública, o deputado João Magalhães. Sinta-se empoçado, deputado João Magalhães. Obrigado, presidente. Primeiramente, quero agradecer a Beatriz, o Oswaldo, o Rodrigues, o João Leite, pelo apoio. Pode ter certeza que nós juntos, Comissão de Administração e Comissão de Segurança, vamos continuar fazendo um trabalho profícuo em prol de Minas Gerais. indagam os membros dessa comissão se estão de acordo com a fixação do horário das reuniões ordinárias às terças-feiras, às 14 horas e 30 minutos. O que é, presidente? Terça, 14h30. Mexe. É. Tem jeito, não é? Tem como, mas. Fixado o horário das reuniões para terça-feira, às 14 horas e 30 minutos. Pela hora, presidente. Pela hora, tem vossa excelência a palavra. Presidente, eu queria também apenas parabenizar a vossa excelência pela eleição, pela recondução, na verdade. Vossa excelência encerrou o mandato passado à frente dessa comissão. Essa comissão é uma comissão importantíssima para os trabalhos no Poder Legislativo. Nós teremos pela frente uma reforma administrativa que passará, o mérito dessa reforma passará aqui pela Comissão de Administração Pública. Teremos agora, de imediato, o projeto oriundo da Comissão Especial das Barragens. Nós precisamos, como disse aqui a deputada Beatriz Serqueira, botar um freio. E um freio, eu diria, não só urgente, mas um freio rigoroso. Infelizmente, eu não diria que negligenciaram a segurança. Eu diria que foram absolutamente irresponsáveis e criminosos com a questão das barragens. A tragédia de Brumadinho, que hoje já soma, segundo informações do meio jornalístico, 169 óbitos, pode passar de três centenas de óbitos. Então, é muito grave. Muito grave mesmo essa situação. A Comissão de Administração Pública tem um papel importantíssimo, não há resposta imediata. Mas eu quero aqui, deputado João Leite, deputado João Magalhães, Oswaldo Lopes, deputada Beatriz Serqueira. Eu queria fazer um apelo a vossas excelências, para que amanhã, amanhã, na abertura do plenário, para que vossas excelências também possam se revezar na tribuna, para pedir ao nosso presidente, Agostinho Patrus, que os três requerimentos foram protocolados no dia 1º e no dia 2 de fevereiro. Aliás, 4 de fevereiro. No entanto, aqueles times que foram solicitados, aqueles prazos, para indicar líder de bloco, para indicar as comissões, já foram feitos. Então, nós já demos um prazo. Olha, o regimento interno tem uma lacuna no que diz respeito ao prazo para o presidente deferir o requerimento e despachar para que os líderes indiquem. Mas também não deu ao presidente o bel prazer, o tempo que ele entender que seja o tempo dele. Porque nós temos um requerimento com 74 assinaturas. E eu fiz questão de ligar para o doutor Marcelo, diretor de processo legislativo, e consultar se algum parlamentar havia retirado a assinatura. E nenhum parlamentar retirou a assinatura. Nenhum. Então, nós temos um documento que necessitaríamos de apenas 26 assinaturas com 74. é a soberania do parlamento. Quando a gente usa o termo plenário é soberano, porque lá está todo o conjunto dos deputados. E o conjunto dos deputados, na sua maioria esmagadora, optou pela instalação da comissão parlamentar de queda. A comissão, neste momento, não pode ser negligenciada. O poder legislativo não pode fingir que não está acontecendo nada. Não pode. Nós temos mais de 300 pessoas, pelo menos até o que parece, serão mais de 300 óbitos. Um estrago devastador. Nós não estamos falando de que fosse uma vida, mas são mais de três centenas. Hoje, o que o bombeiro está achando? Pedaços de corpos. E nós vamos ficar aqui negligenciando isso? Então, faça um apelo. Faça um apelo aos colegas deputados. Ocupem a tribuna, a partir de amanhã, para pedir o presidente. Olha, presidente, o parágrafo quarto fala, deferido o requerimento. Só que não estabelece o prazo do presidente deferir. Mas, se ele tem 74 assinaturas, ele tem que se curvar também à vontade esmagadora do parlamento. Ele não pode negligenciar. Eu sei que há um interesse de votar o projeto, mas o projeto, Beatriz, ele não vai... Ele pode fazer de forma concomitante. Nós podemos avançar no projeto e instalar na CPI. Eu faço um apelo, a vossa excelência. Um apelo. Esta casa não pode, em hipótese nenhuma, pensar, pensar na possibilidade de arquivar esse requerimento. Pensar na possibilidade. Porque, se não houver motivo, se não houver motivo para a comissão parlamentar de inquérito funcionar, eu desafio qualquer parlamentar dessa casa a ir na tribuna dizer o contrário. Eu desafio. Quem quer que seja, quem quer que seja, o instrumento de CPI é vigoroso, poderoso, para poder fazer frente à carnificina que foi feita, não por negligência, por imprudência ou por imperícia, porque assim fica fácil. Fica fácil ser enquadrado num crime culposo. Uma pena máxima de seis anos, dá dois anos, vem prestação de serviço, daqui a pouco o cara não vai para a cadeia. Porque aqueles que cometeram essa carnificina, esse genocídio, essa tragédia já anunciada, só tem um destino para eles. A rigorosa apuração, através de uma comissão parlamentar de inquérito, porque ela funciona como forma de inquérito policial, apontando a autoria, os crimes, fundamentando e atuando na prevenção para que isso não aconteça mais. Então faço um apelo para que vossa excelência também ocupe a tribuna. Não é possível que um deputado dessa casa não tenha sensibilidade humana em dar uma resposta à sociedade com o instrumento que nós temos em mãos. Já basta o mandado passado. Nós passamos em quatro anos, eu apresentei cinco requerimentos de CPI. Todos foram arquivados. Agora, dizer que com a tragédia dessa não é motivo suficiente para a instalação da CPI, então não existe mais motivo nenhum para instalar a CPI dentro do parlamento. Nenhum. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Agora, finalizando, presidente, basta ver que o Congresso está muito mais distante de nós, não é em outro estado, é em Minas. O Congresso já determinou a instalação. O deputado Rodrigo Maia já determinou a instalação. E eles estão muito mais distantes do que nós. Agora, não. Brumadinho não está a 50 quilômetros de Belo Horizonte. Não está a 50 quilômetros deste plenarinho. E nós estamos ainda com corpos debaixo daquela lama. Não é possível. Eu não quero acreditar que as mineradoras continuarão a exercer lobby nessa casa. E eu quero aqui, deputado João Leite, dizer ao governador Romeu Zema, que as informações que estão chegando lá do Palácio, lá do Palácio, é que o governador não quer a CPI, deputado Bartô. O governador não quer a CPI. Mas é um governador que ganhou a eleição com um discurso de absoluta transparência. Em defesa da sociedade, defender a sociedade é defender a comissão parlamentar de inquérito da tragédia criminosa de Brumadinho. Eu espero que o governador responda a isso publicamente. Porque as informações que chegam não são informações vindas de qualquer pessoa, não. São de pessoas que têm ouvido, que têm ouvido lá dentro do Palácio, dizendo que o governador não quer a CPI. Ele está com medo de quê? De que ele está com medo? Onde está a transparência que ele prometeu? Que medo é esse que o governador está de CPI? Ou será que as poderosas mineradoras continuam cercando o parlamento e o governo do Estado? Para não dizer outros órgãos. Mas, pelo menos, o parlamento e o governo do Estado, a gente percebe que a pressão está chegando aqui. Eu conto com apoio. Me perdoe, deputado João Magalhães, se eu excedir na minha fala. Parabéns à vossa excelência. Que vossa excelência possa ter um trabalho profrico e brilhante à frente da presidência dessa comissão tão importante aqui dentro da casa. Deputada Beatriz Serqueira. Eu espero que a resposta da Assembleia Legislativa seja exatamente priorizar a agenda sobre o crime que é reincidente da Vale, em Brumadinho. Na semana passada, eu já vi umas tentativas de dizer que a prioridade precisa ser a reforma administrativa, depois a gente cuida da CPI. Eu quero dizer, e acho que o lugar de dizer é exatamente esse, que a CPI é a prioridade, que tudo relacionado à legislação, para que torne a mais rígida possível, que nós possamos, por fim, abarrar as mesmas, porque é esse o debate que nós precisamos avançar, aí a tarefa da Comissão de Administração Pública é que é onde o projeto está. Mas a prioridade precisa ser a comissão parlamentar de inquérito e a resposta, através de uma legislação, de como nós enfrentaremos a mineração para o próximo período. Reformas administrativas é um modo de ser do governo que está aí. Cada governo quer fazer o Estado, a sua imagem e semelhança. Essa não pode ser a agenda prioritária do Parlamento diante de mais de 300 mortes diretas que nós estamos vivendo. Porque nós aprendemos com o crime da Vale, Samarco e BHP, lá em Mariana, que os impactos permanecem. As pessoas continuam, João Leite, adquirindo doenças relacionadas à mineração. Nós não sabemos a capacidade tóxica daquela lama que está lá em Brumadinho e a que esteve e está em toda a bacia do Rio Doce. Continuam as consequências. E a violação de direitos é algo gravíssima. Eu vou trazer, na próxima reunião, o relato de tudo o que eu vi ou vi da população em Conceição do Mato Dentro, em Alvorada de Minas. A situação não pode permanecer como está, porque, senão, de fato, nós não cumprimos a nossa tarefa. A prioridade é a resposta a este novo crime, porque novas barragens romperão se nós não mudarmos a política como está sendo feita. As mineradoras se autofiscalizam, se autolicenciam. Elas que estabelecem o seu plano de emergência, que muitas vezes, na prática, é inexistente. Em Conceição, tem umas sirenes espalhadas pela área rural que, de forma alguma, cumprem a tarefa de preservação da vida. As pessoas lutam para serem reconhecidas em áreas de risco. Então, esses processos não podem continuar na mão das mineradoras. Então, é a CPI, é o trabalho da nossa comissão, e, priorizando isso, nós damos sequência ao trabalho do Parlamento Mineiro. Mas, se essa não for a agenda prioritária, pedagogicamente, nós estamos dando as costas às centenas de famílias que estão vivendo o luto, a morte, como estão vivendo já na terceira semana do crime da Vale, em Brumadinho. Senhora deputada. Presidente. Sim, deputado João Leite, a palavra. Obrigado. Quero parabenizá-lo por sua recondução, reconhecer o seu trabalho. Vossa Excelência é um democrata. Nós pudemos sentir isso num momento de muito peso do governo do PT contra a oposição. E Vossa Excelência nos deu a palavra, nos recebeu. Apesar do circo que foi feito contra a oposição na Assembleia Legislativa, quero reconhecer, e por isso votei, representando o nosso bloco, em Vossa Excelência, desejo sucesso, junto com o deputado Oswaldo, e os membros, o deputado Beatriz, o deputado Sargento Rodrigues, todos os membros dessa comissão. Eu queria acompanhar o deputado Sargento Rodrigues, deputada Beatriz Serqueira. Eu creio que chegou o momento do encontro de contas da Vale com Minas Gerais. A começar por Itabira. Itabira do Sul, Pontal, todas aquelas barragens estão abandonadas. Quando a Vale começou em Itabira, ela recolhia o minério à flor do chão, como é hoje no Pará. O Pará não precisa de barragem amontante, porque colhe-se o minério, e é uma mina para 400 anos no Pará, e eles têm a ferrovia, mil quilômetros até o porto de São Luís, ferrovia duplicada. A Vale está doida para sair de Minas Gerais. Mas eu já disse para o presidente do Tribunal de Justiça, tem que se criar um foro em Belo Horizonte, porque a Vale vai começar com o seu batalhão de advogados, se defendendo Itabira, depois a comarca de Nova Lima, a comarca de Brumadinho, e nós vamos ver essa coisa se espalhar sem decisão nenhuma. Então, um foro em Belo Horizonte. Para além da questão de Itabira e da mineração, das diversas barragens, essa arma apontada contra as famílias que moram, eu fico vendo pessoas dizerem, é o mesmo discurso em relação ao aeroporto da Pampula, por que a pessoa foi morar perto do aeroporto da Pampula? Por que a pessoa está morando a jusante de uma barragem? A barragem começa pequenininha, e eles vão pedindo alteamento. As concessões no Brasil criaram as agências, e nós temos os conselhos de meio ambiente, e que, lamentavelmente, não funcionam, aceitam o que está acontecendo. Nós não temos fiscalização das concessões. Depois a Vale tem que fazer o acerto dela com as nossas ferrovias. A Vale investiu em apenas uma ferrovia concedida a ela, Belo Horizonte e Vitória, porque o porto é dela. Do Triângulo Mineiro, escoamento de grãos, até Salvador, passando pelo norte de Minas, projeto da Jaiba, projeto Gurutuba, foi abandonado, por quê? O porto de Salvador não é da Vale. Depois a linha mineira, que sai de Belo Horizonte, passa para Ouro Preto, Mariana, Ponte Nova, Viçosa, e vai próximo ao porto de Açú, ela abandonou também, porque não interessa para ela, porque o porto do Rio de Janeiro não pertence à Vale. Então, nós temos um monopólio em Minas Gerais, estamos vendo as linhas ferroviárias sendo destruídas, abandonadas pela Vale, as estações, as rotundas, as caixas d'água, os durmentes, toda a estrutura ferroviária de Minas Gerais, a Vale permitiu que ela fosse detonada, com a aceitação da NTT. A Agência Nacional de Transportes, ela simplesmente não fiscalizou a Vale. Depois, também a Agência Nacional de Mineração não fiscalizou a Vale. Por isso, é fundamental que a gente tenha uma comissão parlamentar de inquérito. É quando o Poder Legislativo se reveste do direito a ser juiz daquela causa. Indiciar. Nós temos que saber o que está acontecendo. Já tem informações privilegiadas dizendo que a pessoa responsável pelas barragens é uma e que percorre o Estado. Para que é isso? Para não gastar dinheiro, mas gastar vidas. Comentava com o meu comandante do Exército aqui. São números de guerra. São números de guerra. Eu me lembro quando eu ia jogar na Europa, aqueles que sobreviveram à guerra, sem braço, sem perna, ficavam atrás do gol que eu estava defendendo. Eles têm um lugar privilegiado. Os números que nós estamos colhendo em Minas Gerais são números de guerra, inaceitável. Nós representamos a população de Minas Gerais, as famílias. Aquele desenho que eu recebi essa semana de uma menina, ela desenhou aquele desastre e escreveu assim, bombeiro, acha meu pai? Como que essa Assembleia vai ficar surda? Há uma questão dessa. A Vale tem que ter um encontro com a população de Minas Gerais e esse encontro é por um poder. Não é o Executivo, nem é o Judiciário. É o Poder Legislativo que representa a população de Minas Gerais. Temos que cobrar Itabira, as linhas ferroviárias de Minas Gerais, Mariana e agora esse desastre de Brumadinho. Essa casa não pode se calar. E eu creio que a Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa tem um papel fundamental também. Porque é a Comissão de Administração também que acompanha o trabalho desses conselhos ambientais, acompanha o trabalho da Secretaria de Meio Ambiente. Onde esse povo estava, gente? Onde estava esse povo com essas barragens amontantes? Onde estava esse povo quando a mineração está usando dinamite e diz que foi abalo sísmico? Não é abalo sísmico, é explosivo na mina que, de alguma forma, desestabiliza as barragens amontantes. E por que não cobraram a filtragem, o secamento e o empilhamento desse material? Por que aceitaram este arranjo da Vale e de outras minerações de usar barragens? Tem que se obrigar agora. E esse vai ser um produto dessa CPI. Obrigar. Barragem em Minas Gerais tem que ser filtrada, o material tem que ser filtrado, secado e empilhado. E o mais importante, tem que ter um foro em Belo Horizonte, senão nós vamos perder tempo nas diversas comarcas, com decisões diferentes, até vir para o Tribunal de Justiça e depois ir para Brasília. essas famílias estão aí amíngua. Assembleia Legislativa tem que ser altiva agora para representar com força a população de Brumadinho. Mas mais do que isso, chegou agora o momento do encontro de contas da Vale com Minas Gerais. É difícil, porque nem em Minas Gerais eles estão mais. Deixaram o buraco e a sede da Vale é no Rio de Janeiro. E eles só mandam os advogados para conversarem. Nós queremos um foro em Belo Horizonte e queremos uma CPI do poder mais importante desse país e desse Estado, que é o Poder Legislativo, é o Parlamento. Senhoras deputadas, senhoras deputadas, desde a última semana, por determinação do presidente Agostinho Patrus, nós estamos fazendo os ajustes necessários, no parecer, votado em primeiro turno no plenário desta Casa. E esperamos que até o final do dia, ou mais tardar, amanhã cedo, nós já vamos distribuir o avulso do substitutivo ao projeto de lei 3676, que visa instituir no Estado de Minas Gerais uma política estadual de segurança de barragens. Provavelmente, até o final do dia, nós já teremos o parecer pronto para ser distribuído. Presidente, falta Itabira, falta Samarco, faltam as linhas de trem que a Vale abandonou em Minas Gerais, pelo lucro dela, para levar os produtos de Minas Gerais, ela só leva minério para o porto de Vitória. Os outros que estão lá no Jaíba, nós perdemos uvas de exportação, nós perdemos limões, perdemos laranjas, as mangas, no projeto Jaíba, no projeto Gurutuba, porque o trem não para, não tem trem passando lá, porque a Vale não quer levar produto para o porto de Salvador. Depois, nós temos combustível aqui na Gabriel Passos, a estação do PTB é a 3 quilômetros ou menos da refinaria Gabriel Passos. Nós ficamos sem combustível, porque a Vale não para ali para pegar combustível. São Paulo teve combustível na paragem dos caminhões, porque Paulínia, em São Paulo, perto de Campinas, tem uma linha de trem que vai dentro da refinaria de Paulínia. Nós temos que acabar com isso. O governo Temer passado queria dar o dinheiro da antecipação da renovação da concessão ferroviária para uma linha de água boa Campo Norte, ligando o escoamento de grãos do Centro-Oeste para uma linha da Vale. A Vale ia usar o dinheiro para mais 40 anos em Minas Gerais para fazer uma linha para ela e depois a outra linha MRS fazer um anel ferroviário de São Paulo para não ter que pagar mais passagem para o povo de Santos para a Companhia Paulista de Trens. Então, presidente, é muito grave. A lei é importante, mas é fundamental que, V. Exª, com sua liderança também, junto com todos os deputados e as deputadas, que nós lutemos por uma CPI para que seja realizado. Eu chamo essa CPI até de encontro de contas da Vale com Minas Gerais. É agora o encontro de contas. A Vale tem que pagar todo o prejuízo que ela está dando para o Estado de Minas Gerais e para a população, sem contar as mortes. Obrigado, deputado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias a ser realizadas hoje às 18 horas e 5 minutos e amanhã, terça-feira, às 9 horas e 30 minutos para apreciação do projeto de lei 367.5 de 2016. Determinatura da ata e encerra os trabalhos. A todos uma boa tarde. Obrigado.